Olá pessoal, vai tudo bem? Eu prometi para uma galera que me segue no Instagram que faria um vídeo respondendo algumas dúvidas e deixando algumas dicas para todo aquele que está começando a trabalhar por conta própria. E assim como eu, não sabe exatamente qual caminho seguir para chegar até o seu primeiro cliente. Muitos têm medo de investir em um treinamento, se capacitar em uma profissão, comprar carro, ferramentas, abrir MEI e depois não arrumar serviço para se manter e recuperar seu investimento. Se você também está vivendo esse dilema, saiba que eu demorei 17 anos para conseguir ter sucesso como autônomo. Tudo porque eu não tive alguém experiente para me ajudar. E nos erros e acertos, além de você perder muito tempo, o risco do fracasso é extremamente maior. Se você não quer correr risco, se você não quer correr risco e nem esperar 17 anos para começar a ganhar até 150 mil reais por ano como autônomo, eu sugiro que você não perca um minuto deste vídeo. Pois as dicas que eu irei compartilhar contigo, você só encontra em cursos caros de marketing ou de gestão de negócio. Aqui comigo é de graça. Então, está fechado comigo nessa parceria? Quando a gente trabalha numa empresa com carteira assinada, só temos uma preocupação. Chegar no horário, passar o crachá ou pôr a digital na catraca, entrar para a sessão e cumprir o nosso turno na função para a qual formos contratados, não é isso? Pois bem, nós não fazemos a menor ideia que nas salas de administração daquela empresa existem departamentos com equipe especializada em RH, contabilidade fiscal e tributária. Departamento de vendas, departamento de marketing, gestão de qualidade, departamento financeiro e por aí vai. Mesmo que você tenha ideia desse departamento, para você não tem a menor importância. Mas essas pessoas existem e tem que trabalhar muito para que a empresa vá bem e garanta o pagamento das contas, inclusive do seu salário e dos nossos colegas. O problema é que quando ficamos desempregados e queremos trabalhar por conta, o maior desafio é que o nosso sucesso depende diretamente de nós. É que nem na empresa, que tinha departamento com pessoas capacitadas e agora somos nós que iremos atuar em todos esses departamentos. E o que é pior? Sem ter nenhum conhecimento nos diversos assuntos. Ou seja, você vai fazer a função do financeiro, do marketing, de compras, de contabilidade, relacionamento com o cliente, etc. A primeira dica, pesquise muito sobre esses assuntos e se possível faça um curso básico sobre gestão de negócios. O primeiro grande erro que todo autônomo comete ao decidir trabalhar por conta é abrir escritório, pagar desnecessariamente aluguel de uma sala comercial e abrir conta bancária pessoa física e jurídica com crédito aprovado em cartão e cheque especial. Dica número 2, abra uma conta pessoa física e jurídica em bancos digitais, não peça crédito. E é necessário ter uma maquininha de cartão para receber pagamento por cartão de crédito ou débito. A maioria das pessoas que querem trabalhar por conta demoram a aceitar o seguinte fato, quem quer ganhar dinheiro tem que investir dinheiro. não tem como deslanchar seu negócio se você não quer investir em capacitação profissional, não quer investir em ferramentas, não quer investir em marketing. Um dos principais pilares que sustenta qualquer negócio, seja microempresa ou as grandes SA, são os investimentos em marketing. A propaganda é a alma do negócio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você mora no Brasil, seja numa grande cidade ou em uma cidade do interior, que tenha 10 mil habitantes ou menos, e alguém te perguntasse se você sabe o que vende as Casas Bahia, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu no rádio, já viu na TV ou na internet uma propaganda das Casas Bahia. Ou seja, se todo mundo sabe que existem as Casas Bahia, por que será que os caras investem milhões de reais por ano para divulgar uma marca que já é conhecida em tudo quanto é canal de televisão, rádio, internet? Isso prova que o marketing é uma necessidade constante. Hoje eu encontrei o marketing perfeito para os meus negócios. Já faz três anos que eu não preciso mais oferecer meus serviços para ninguém. E eu gostaria de apresentar para vocês um site que contribuiu para o meu sucesso. Eu já trabalho com ele há quatro anos. Hoje é parceiro do meu canal aqui no YouTube e nas minhas redes sociais. E 60% de todo o serviço que eu pego aqui em São Paulo é através dele. Se você já trabalha como autônomo em qualquer segmento de prestação de serviço, eu quero convidar você para se cadastrar gratuitamente neste site. E se você quiser contratar os pacotes de serviço dele, você vai pagar apenas 50% sobre qualquer plano que você escolher. Sabe por quê? Pelo fato da parceria que eu tenho com eles. O site Abitíssimo liberou 100 cupons para todos aqueles que não têm cadastro no site ainda. Basta você acessar o site do Abitíssimo, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição deste vídeo, fazer seu cadastro como profissional, escolha um plano que cabe no seu bolso e na hora de pagar, informe que você tem um cupom de desconto. E você vai escrever assim, em letras maiúsculas, Luciano AC. E pronto. O desconto é gerado na hora para você. Agora eu gostaria de deixar algumas dicas sobre as configurações lá na plataforma. Por isso, vamos para a tela do meu computador, que eu vou te ensinar a usar o site Abitíssimo. Beleza? Bora lá, então? Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês como que vocês vão acessar o site do Abitíssimo. www.com.br Aí vocês vão ver essa página aqui, que ela geralmente está em espanhol, mas aqui tem uma mensagem aqui que está falando assim, Abitíssimo também está disponível no seu país. Visite o Abitíssimo. Aí você clica aqui, Abitíssimo Brasil, aí já vai estar tudo em português. Aí aqui, nessa página, o que vocês vão fazer? Aqui em cima, está vendo aqui? Você é um profissional? Cadastre. Aí o cadastro é totalmente gratuito. É tudo gratuito. Você consegue se cadastrar. Cadastre-se gratuitamente. Aí você diz que se é autônomo, se é empresa, blá, blá, blá. Beleza? Se quiser pedir ajuda, aqui tem um telefone deles. Se você quer que te liguem. Beleza? Como eu já tenho um cadastro, então vou direto em entrar, que eu quero mostrar por dentro como que é. Para vocês verem aqui. Veja bem. Aqui em cima eu já tenho algumas informações aqui. Se você observar, já tem uma informação que está me dizendo o seguinte aqui. Seu telefone foi visualizado 1.477 vezes. Contatos comprados, 615. Isso foi desde que eu entrei na plataforma, tá? Como eu já falei para vocês. Eu entrei na plataforma já tem um tempinho, já. Tá? Agora, uma dica que eu deixo bacana aqui para vocês. Quando vocês configurarem aqui certinho. Você vem aqui, ó. Seu negócio, ó. Editar ficha. Tá? E aqui tem todas as especificações, ó. Sobre a sua empresa. Aí você vai descrever aqui, ó. Descreva a sua empresa. Qual o seu lema. Conte no sua história. Tudo isso, os clientes vão ver, tá bom? Quando eles estiverem entrando em contato com... Procurando profissionais dentro desse site. Porque aqui funciona o seguinte. As pessoas para pedirem orçamento, elas não pagam. Tá? Então, elas encontram... Pô, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Digamos que eu esteja precisando instalar um ar-condicionado. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Empresa de ar-condicionado em São Paulo. Né? Só um exemplo. Aí aqui vai aparecer, obviamente, bastante anúncios e coisas e tal. Tá? E aqui, ó. Você vai encontrar isso aqui, ó. As 20 melhores empresas de ar-condicionado em São Paulo. Tá? Aí eu clico aqui. É o habitismo. E aqui, ó. De cara, já tem eu aqui, ó. Tá vendo? Destacado. LCD, energia e climatização. Agora, sabe qual que é o mais interessante disso? São as avaliações. Assim como no mercado livre... Esse é um outro diferencial do site habitismo. Assim como no mercado livre... Ninguém vai comprar um produto no mercado livre de um vendedor que tenha poucas avaliações ou avaliações ruins. Ninguém vai arriscar. Lógico, você não arriscaria. Né? Pô, o produto veio quebrado, o cara não trocou, atrasou demais, não dá suporte. Por que que você iria comprar? Você iria comprar? Você não iria comprar. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo isso aqui, ó. Avaliações, ó. Eu tenho 83 avaliações. Pô, Luciano, 83 só avaliações em 4 anos? Pois é. Infelizmente, o ser humano é assim. Se você prejudicar um ser humano... Isso até que não é de todo ruim, né? Se você prejudicar um ser humano, der um prejuízo pra ele, ou ele se sentir, talvez sem razão, mas que foi prejudicado, ele deixa a mãe dele, se ele se sentir que foi prejudicado, talvez até não tenha sido, mas ele deixa a mãe dele morrendo afogado, mas ele tira 5 minutos pra ir lá no Reclame Aqui e reclamar de você. Agora, pra fazer uma recomendação, que é algo que vai te ajudar, um serviço que você deixou perfeito na casa dele, é difícil, tá? Obviamente, eu não prestei, não peguei só 83 serviços no habitíssimo nesses 4 anos. Lógico que não. Foram centenas, tá? Eu tenho aqui, eu tenho como mostrar pra vocês. Mas, infelizmente, os que tiveram boa vontade de avaliar o meu trabalho foram só esses daqui. Só 83 pessoas, né? Graças a Deus, tem duas avaliações de uma estrela, 3 de 3 estrela, 4 de 4 estrela, e de 5 estrela tem 65, aqui, ó. 4 estrela, 13, 3 estrela, 3, e 1 estrela, duas avaliações. E aqui, ó. O pessoal deixa avaliação aqui sobre o seu trabalho, enfim. Isso ajuda demais. Por quê? Porque quem procura qualidade, tanto... É algo assim, meio que relativo, né? Como eu trabalho com ar-condicionado, então é mais fácil falar de ar-condicionado. Por exemplo, existe ar-condicionado de 9.000 BTUs hoje, de 1.200 reais, que você compra em 12 vezes de 120 reais. Existe ar-condicionado de 9.000 BTUs, de 1.800 reais, tá? Até mais do que isso. Então, quando a pessoa compra um ar-condicionado de 1.800, ao invés de ter comprado um de 1.200, ela já passou uma mensagem. Qual foi a mensagem? Eu gosto do que é bom. Não quero ter dor de cabeça. Logicamente, ela vai procurar profissionais que ela se sinta segura. E como que hoje as pessoas decidem a comprar no site Mercado Livre ou contratar um profissional aqui no Abitismo? Pelas recomendações, pelas avaliações. No início é meio difícil, tá? Já vou até deixar uma dica pra vocês, né? Porque às vezes você, por exemplo, Pô, acabei de entrar na plataforma Abitismo pra pegar serviço, mas como que eu vou concorrer com o Luciano, que já é veterano e tem 83 avaliações boas? É difícil, realmente. Só que assim, a estratégia de negócio, né? Às vezes você vai cobrar um pouco mais barato, você vai ser uma pessoa simpática, vai fazer de tudo pra pegar um serviço para que você consiga que essa pessoa faça uma avaliação, tá? E aí tudo começa do primeiro passo. Daqui a pouco você tem 5, 10, 15, 30 avaliações e aí você começa a deslanchar, entendeu? É assim que funciona. Então, aqui tem todas as fichas, tá, pessoal? Eu não vou explicar com riqueza e detalhes como vocês se cadastrar, como adquirir os pacotes de serviço, porque vocês podem... Deixa eu só fazer aqui uma pesquisa de trabalhos publicados, tá? Vou pesquisar aqui o que já tem aqui disponível. Vou escolher aqui São Paulo. Vou escolher aqui instalações. Instalações de quê? Ar-condicionado. Se eu fizer essa pesquisa, ele mostra pra mim quantos orçamentos tem aqui, tá? Que estão disponíveis se eu quiser comprar avulso. Isso aqui são preços que são cobrados avulso, tá? Pra isso você precisa deixar um cartão de crédito lá e aí conforme você vai comprando o contato dessas pessoas, que nem esse daqui, ó. Ar-condicionado. Gostaria de colocar... Deixa eu clicar sobre ele aqui. Vamos ver o que o cliente tá falando. Aqui, ó. Gostaria de colocar gás no meu ar-condicionado. E aí ele fornece aqui, ó, alguns detalhes sobre o que ele precisa. E outra. Aí aqui tem um telefone dele que é do prefixo 13. Só que para eu adquirir o contato desse cliente, eu vou aqui em ver contato. Aí já vai descontar do meu crédito. Isso é comprar avulsa, tá? Pô, Luciano, aí 13 conto, né? Na verdade dá 11,65. Pô, Luciano, mas... Eu vou pagar 13 conto aqui para pegar o telefone desse cara e se ele já tiver contratado outro. Lembra que eu falei para vocês? Que quem quer ganhar dinheiro tem que investir dinheiro? É normal, cara. Eu já cheguei a gastar 300 reais, investir, né? Se não é gasto, é investimento. Já cheguei a investir 300 reais em contatos e não peguei nenhum serviço. Já cheguei a pagar... Isso faz anos, tá? 6,50 em um contato que estava precisando de um projeto de entrada de energia em São Bernardo do Campo e fechei a obra lá por 19.800, pô. Faz parte. Entendeu? É normal. Às vezes você fica um mês inteiro só dando orçamento e orçamento e não vira nada. Pô, isso aí não dá certo. Não, não é isso. É por várias razões. Às vezes a pessoa está consultando só para consultar. às vezes a pessoa fechou com outro. Não é? Às vezes a pessoa está deixando para o mês seguinte porque às vezes vai fazer um... Para quem vai fazer o serviço é tranquilo, mas para quem vai gastar é que sabe, né? Vai sair do bolso dele. Entendeu? Então tem que ter paciência. Não dá para você fazer um julgamento de um mês só, tá? A minha dica que eu deixo. Faça, por exemplo, separe aí mil reais. Vou separar mil reais e vou todo mês eu vou comprar, sei lá, 333 reais de orçamento para ver. Eu garanto a você que quando você terminar esses mil reais ele já vai ter voltado para você em quatro ou cinco vezes mais. Eu tenho certeza absoluta. Só que, claro, às vezes não é no tempo que você quer. Às vezes é claro, é da natureza do ser humano. Poxa, eu vou nesse cara aqui, deixa eu ver outro orçamento bacana aqui que eu me interessaria. Instalação de ar-condicionado. Instalar ar-condicionado, elétrica parcial, reforma de instalações elétricas em Monganguá, reparar ar-condicionado em Praia Grande, Iperó, São Paulo. Eu estou vendo isso daqui porque eu configurei aonde que eu quero as cidades que eu tenho interesse, tá? Se você é de outro estado, você vai configurar o seu estado e a região que você atende, tá bom? Para você não ficar recebendo orçamento de outras regiões. Eletricista. Deixa eu ver aqui. Bom, ele está falando aqui o seguinte, categoria eletricista, prazo de realização, medidas. Ele não explica com riqueza de detalhes quais os serviços que ele precisa, não. Mas está custando R$14,90 para adquirir o contato dessa pessoa aqui. Pô, Luciano, e se eu adquirir o contato e o telefone que a pessoa deixou não existir, como é que eu perco esse dinheiro? Funciona assim. Quando o interessado em pedir um orçamento cadastra um celular, ele recebe um código nesse celular para garantir que realmente o celular não é fake. Então, o habitíssimo envia um código para ele e ele tem que colocar aqui para poder validar. Agora, como eu já falei, pode acontecer a pessoa está fazendo cotação, fazendo só por fazer, só para ter uma ideia, ou já fechou com alguém. Tanto é que, às vezes, o mesmo orçamento, o habitíssimo deixa quatro profissionais pegar. Quatro. Não mais que isso. Pode acontecer, outro colega ser outro concorrente, melhor dizendo, já ter chegado na frente e já ter fechado aqui. Fornecer e instalar condicionado em cutia. Aí o cliente escreveu assim, gostaria de instalar condicionado em minha residência, de preferência em dois quartos e na sala. Vai depender do valor e de forma de pagamento. Quer dizer, dá para ver aqui que o cliente está querendo um orçamento, só que tem várias possibilidades dele fechar ou não, mas não tem jeito, galera. Não tem jeito. Pô, Luciano, vou pagar 30 conto aqui e de repente nem fecho? É, cara. Entendeu? O cara quer instalar dois ar-condicionado, pô. Entendeu? Se você vive de instalar ar-condicionado, como que você vai chegar até essa pessoa, a pessoa até você, se não for dessa forma? Não tem como, cara. Tem que gastar. Tu quer ganhar dinheiro? Tem que investir dinheiro, pô. Hoje eu não pago mais para o site Habitissimo. Eu tenho uma parceria com eles que eles me dão um plano VIP, tá? Que custa 450 reais, acho que é 480 reais esse plano VIP por mês. Nesse caso, você não precisa comprar contato avulso, tá? Eles te mandam um monte de coisa já incluído no pacote. E eu vou falar para vocês, na época que eu pagava, o meu resultado sempre foi de 7, 8 para 1, tá? Como assim, Luciano? 7, 8 para 1. Se eu investisse 100 reais, me retornava 700, tá? Se eu investisse mil, me retornava 7 mil, tá? Então, 7 para 1 quer dizer isso aqui. Sempre, sempre, tá? Sempre. Sempre foi, o meu resultado foi satisfatório. Ah, mas em quanto tempo? É igual eu falei para vocês. Teve mês inteiro que eu investi 300, 400 reais e não fechei nenhum serviço. Teve mês que eu fechei, peguei lá um contato por 6, acho que foi 6 e 50, me rendeu uma obra de 19 mil. Faz parte do jogo. É isso. Tá bom? Tchau. Tchau.